Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma Corda Brasil, minhas redes sociais já estão passando na tela, você pode mandar material para eu comentar, vídeo, áudio, foto, texto, o que você quiser e a gente vai comentando aqui na medida do possível. Eu estava assistindo a um vídeo do pronunciamento da embaixadora americana na ONU, feito ontem, eu quero mostrar um pouquinho para vocês e comentar sobre isso, assiste aí. Ela disse que é uma vergonha que a ONU tem feito repetidos esforços contra o Estado de Israel e isso é perigoso, inclusive, para o mundo. Vamos à frente. Ele disse que ela sempre se pergunta por que que Israel continua sendo membro da ONU diante de tanta hostilidade e aí ela se lembra que é importante que uma nação se firme com aqueles valores que eles acreditam. É importante que Israel se firme como nação e finque a sua posição, mas ele também tem uma posição com relação à dignidade, com relação a valores que a ONU deveria ter. E também, em tese, está defendendo. Estando aqui hoje, sendo forçada para defender a soberania e a integridade do meu país, os Estados Unidos da América. Eu não vou tocar o vídeo inteiro, vou colocar o link na descrição, você pode depois checar lá todo o discurso dela. Mas ela diz o seguinte, que os Estados Unidos também estão passando por uma situação semelhante à de Israel, sendo achincalhado na ONU. E aí ela começa a lembrar alguns fatos de extrema importância. Ela diz que os Estados Unidos são, de longe, o país que mais contribui com as organizações das Nações Unidas, a ONU. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso e realmente é verdade. Olha só, deixa eu mostrar para vocês esse gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico de contribuição de países da ONU sobre o seu orçamento. Isso do ano de 2016 a 2018. São três anos definidos no orçamento e a cota de participação dos países que vão contribuir para preencher esse orçamento da ONU. Então olha só, os Estados Unidos sozinhos contribuem com 22% do orçamento da ONU. Segundo lugar é o Japão, contribui com menos da metade. 9,68% e terceiro vem a China, 7,92% e a Alemanha, França, o Reino Unido, o Brasil, a Itália, a Rússia e o Canadá. Esses são os dez maiores contribuidores da ONU. E tem, dos 193 países que a ONU tem, 20 contribuem com mais de 85% do orçamento. Deixa eu ver se eu acho aqui essa informação para mostrar para vocês. Eu sempre digo que aqui é o caldo de cana show, tudo feito na hora. Então olha só, deixa eu mostrar meu desktop para vocês. Aí sim, você tem aí essa pizza com os países mais contribuidores, vamos dizer assim, os 20 maiores contribuidores da ONU. Eles contribuem sozinhos com 83,78% do orçamento e o resto dos 173, tem 193 no total, então os 173 contribuem com 16,22%. Então os Estados Unidos estão, no gráfico que vocês estão vendo, contribuem sozinhos com 22% do orçamento das Nações Unidas. E não é apenas dinheiro, os Estados Unidos também contribuem, e a embaixadora americana fala isso, os Estados Unidos também contribuem com logística. Eles desenvolvem programas junto com a ONU para combater a fome, para combater a miséria, para combater ditadores, para combater a falta de educação. Eles mandam equipes, eles suportam logisticamente o esforço da ONU em várias regiões do Brasil, do mundo, que precisam de ajuda, de apoio, não só financeiro, mas também apoio logístico. Os Estados Unidos estão sempre lá fazendo essa contribuição, além dos 22% do valor financeiro do orçamento da ONU. E aí ela continua no seu discurso, dizendo o seguinte, que a decisão de mudar a capital dos Estados Unidos para Israel já havia sido tomada em 1995 e que agora o governo do Trump levou essa decisão adiante e fez essa determinação. Ela também diz que essa decisão não interfere em nada a autoridade palestina, não mexe em nada os esforços de manter a paz naquela região, não mexe em nada com os territórios que devem ser ocupados pelos palestinos, não entra nessa questão. É apenas mudar a embaixada da cidade de Tel Aviv para Jerusalém. E aí ela continua dizendo o seguinte, que os Estados Unidos é um país soberano, é um país... Deixa eu colocar de volta aqui o vídeo dela, mostrando para vocês e vou baixar o áudio para a gente comentar em cima. Deixa eu baixar. Então ela diz que os Estados Unidos fazem essas ajudas que eles fazem porque isso é os valores que eles acreditam. Eles ajudam pessoas desesperadas no mundo inteiro e eles também levam regimes que são fora da lei para as barras da justiça. Quando eles fazem contribuições generosas para as Nações Unidas, eles também esperam um retorno. Quando uma nação que é a maior contribuidora para essa organização é atacada, ela então é desrespeitada. E os Estados Unidos, eles são pedidos para pagar mais do que qualquer outro país. E aí que os Estados Unidos estão respondendo ao seu povo. Uma das coisas que ela está levando em consideração é que o dinheiro que está sendo aplicado, que vem dos contribuintes dos Estados Unidos, ele está sendo mal aplicado. Porque ele está sendo aplicado em uma organização que desrespeita a nação. E aí ela começa a questionar que esse dinheiro investido poderia ser melhor aplicado em outra atividade. Ela falou que essa decisão de mudar, deixa eu voltar um pouquinho. Então essa decisão não é uma decisão nova. Uma decisão que foi tomada, que foi decidida em 1995, de acordo com a embaixadora americana. O Donald Trump apenas está fazendo algo que ele havia prometido. E a gente já viu que o Donald Trump cumpre aquilo que ele promete. Ele cumpriu várias coisas, aliás, ele prometeu várias coisas durante a campanha e está cumprindo todas elas. Pois bem, o que ela diz nesse pronunciamento, que deixou o plenário da ONU caladinho, é exatamente o seguinte, os Estados Unidos é uma nação soberana, a decisão de mudar a embaixada para Jerusalém já está tomada, eles não vão voltar atrás. Mas, aconteça o que acontecer, eles não vão retroceder e vão continuar com essa decisão. O máximo que, pelo que eu percebi do pronunciamento dela e pelo que o Donald Trump tem falado, o máximo que pode acontecer a partir desse momento, se os Estados Unidos continuarem sendo massacrados, atacados verbalmente por outros líderes, muitos deles, líderes que são ditadores nos seus países, os Estados Unidos vão se retirar da ONU. O Donald Trump já mostrou que ele tem realmente coragem e peito para fazer isso. E aí, se os Estados Unidos saírem da ONU, alguém vai ter que cumprir aí, cobrir esse buraco, esse rombo de 22%, alguém vai ter que, uma nação vai ter que cobrir o buraco da falta de logística que vai acontecer, a ONU vai declinar muito. E ela disse o seguinte, nós não abrimos mão da nossa soberania. Os Estados Unidos têm, sim, o direito de escolher aonde quer que a embaixada seja situada. Isso não tem nada a ver com ninguém, não é da conta de ninguém. Nesse ponto, eu concordo com ela. Uma nação soberana tem, sim, o direito de escolher aonde quer colocar a sua embaixada. E o país que está acolhendo essa embaixada é o único que pode dizer, não, você não vai colocar a sua embaixada no nosso território. Isso diz respeito apenas a Israel e os Estados Unidos, na minha opinião. E ela foi curta e grossa. Ela falou durante 15 minutos, no máximo 16, e ela passou o recado, e como eu já falei aqui, ficou um silêncio sepulcral no plenário das Nações Unidas. Então, parabéns para a embaixadora americana na ONU. Além de ser muito bonita, uma mulher corajosa, firme, e que defendeu a posição do governo atual do seu país. Realmente é lamentável o que está acontecendo, mundo afora, vários líderes mundiais se borrando nas calças. Não tem a coragem, o peito que Donald Trump teve de apenas seguir uma resolução que já havia sido determinada desde 1995, há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Aliás, 20! Que doce, estou fazendo com... 22 anos atrás. Ok, gente, vou ficando por aqui. A gente se fala aí, a gente se vê no próximo Acorda Brasil. A gente se vê no próximo Acorda Brasil.